Desde quando eu te vi, tudo ficou mais lindo A rua, a lua, o sol e o céu me zendo Olhando o teu olhar, ouvindo a tua voz Chego a não querer, a me surpreender feliz, sorrindo Estrela singular, da luz do amor nascida Antieclipse lunar da minha vida A cada passo teu, segue meu coração Por entre os móveis, calçadas, parques e avenidas Viva a cada instante, viva a cada momento Proteja da razão, teu nos sentimentos Tente ser feliz enquanto a tristeza estiver distraída Tente comigo a cada segundo dessa vida E o tempo vai passar ao longo dessa estrada Novas histórias lhe serão então contadas E você vai crescer, sonhar, sorrir, sofrer Entre vilões, moinhos, dragões e poucas fadas Viva a cada instante Viva a cada instante, viva a cada momento Proteja da razão, teu nos sentimentos Tente ser feliz enquanto a tristeza estiver distraída Conte comigo a cada segundo dessa vida A CIDADE NO BRASIL